Música A palestra com o ministro Mauro Campo e Betul Superior Tribunal de Justiça sobre Imporvidade Administrativa vai acontecer no dia 24 de maio. O evento é gratuito e são apenas 400 vagas. Quem vai dar mais detalhes é o desembargador Arimoutinho, diretor da Escola de Magistratura do Amazonas. Diretor, qual a finalidade desse evento? Com certeza será um evento de suma importância para todos os operadores do direito. Será no próximo dia 24, quinta-feira às 18 horas, aqui na escola, na nossa sede, no auditório do desembargador Arthur Vigílio Filho e o palestrante do desembargador, o ministro Mauro Campo. Tema, tema relevante, tema de suma importância e o tema que está no dia a dia em todos os segmentos da sociedade, de improbidade administrativa. Quando se fala em improbidade administrativa, nós temos que alertar aos gestores públicos da grande responsabilidade no tocante ao dinheiro público, para bem saber administrar. E o ministro Mauro traz toda a sua experiência, traz toda a jurisprudência e traz os seus brilhantes ensinamentos lançados no livro que ele vai também lançar aqui em Manaus. Então, eu considero de suma importância que a participação de todos, advogados, juízes, promotores, defensores públicos, enfim, de todos os operadores do direito. Mais importante também para destacar que esse evento será gratuito, nós não cobramos nada, isso aqui é uma norma da própria escola, para preparar o saber jurídico de todas as pessoas. Perfeito. Doutor, quem pode participar? Todas as pessoas, principalmente, como eu disse, os operadores do direito. Nós queremos convidar os juízes, os promotores, os delegados, os defensores públicos, os acadêmicos de direito, porque a palestra é muito importante. E mais, a importância torna-se maior porque é o nosso ministro amazonense. É o ministro que lança o seu livro aqui em Manaus e que traz os melhores conhecimentos a respeito de propriedade administrativa. Perfeito. Obrigada, doutor. E olha, as inscrições vão até o dia 22 deste mês, através do site tejan.jus.br. Gabriela Moreno, para o Bando Cidade. Gabriela Moreno, para o Bando Cidade.